E ficou sem dó Baxão na estratégia secreta Baxão na estratégia O que melhorou pra caramba mesmo, a crítica elogiou pra caramba, eu até assustei e falei, oxe, como assim a crítica elogia na algo mano? Ah na primeira temporada eu gostei, eu achei legalzinho Mas a segunda temporada está do balacobaco Desculpa aí rapaziada, se eu gritei no ouvir de vocês, desculpa Nath, é desculpa Quem inventou? Sei lá porque eu gritéi rapaziada Eu fiquei tentando tirar o mendigo na minha cabeça Eu falei do meu cérebro mendigo Aí ele não, agora eu moro aqui Porque ele tava até braço Quem inventou o amor Me explica por favor Bate no meio da irmã Ai, brecão, eu tô Eu tô com botas Não sei o que eu tô fazendo Black Bell já outou Estamiade Ai, dobrou a filhão Ai, muita coisa, né, galera Sem... Ah, desgrava Tomar um ventinho nas costas aqui Opa, desgrava Dark, não sai a nova temporada Não, Dark acabou, caralho Eu sei, tô zoando Eu ri litros Tô zoando Enfim, sei lá o que ele está falando Mas não é isso aí, rapaziada Você flagrou uma série Ah, não era importante, não Bem Vamos começar de caçadora, mano A caçadora de demos E aí, como que não tem dano? Ah, mas a comp lixo deles também, né Vale O urano tanque, pelo amor de Deus Foi feito direto na lata de lixo, mano Eu pretendo assistir essa looping aí, mano Só que eu vou... Meu Deus Eu vou esperar ter mais temporada Outro ego Esse eu votei em quem, mano? No bagulho lá do MSC Votei na Blacklist, você acredita? Meu Deus Mas é que eu acho que a Evos ganha Mas eu falei, ah, vou votar neles Foda-se Você nunca votou na Evos, mano Não é, mano Eu não gosto da Evos, não Eu não gosto de azul Não tô brincando Eu gosto de azul, sim Azul, tamo nós Opa Ficou só a perna aqui E quase entrei embaixo da torre Não, mas eu não voto É igual o Bolsonaro Não voto Não torço No Lula também Porque não falece Vou torcer pro Cabo Daciolo É isso aí Tamo junto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ó, se a gente teve Bolsonaro como presidente O que custa ter o Cabo Daciolo, não é não? Dá uma oportunidade de procurar, mano O Danilo Ziniti Ah, mas ele não consegue Pra que ele vai perder tempo sendo presidente? Pra perder é dinheiro, né? Sim, não Imagina o Cabo Daciolo, mano Obrigando todo mundo pra igreja Aérea, tá ligado? Ah, eu uso droga Vai pra igreja Ah, eu tenho esquizofrenia Pá Vai pra igreja Ah, eu votei no Bolsonaro Vai pra igreja Ah, Lula Pá Vai pra igreja Na escola Igreja Bolsa igreja Vacina Vai dar na igreja Mais bíblias e menos livros Sei lá, mano Ia ser maravilhoso, mano Os memes iam ser uma maravilha Imagina os humoristas imitando ele Que delícia, mano Ia ser um país feliz, mano Ai, não, mano Aí fica pensando em Lula Ah, as piadas do Lula Pô Véi Mais de 10 anos fazendo piada com o Lula O Lula foi preso O Lula solto O Lula sem dedo A mulher do Lula O Lula morreu A mulher do Lula morreu O filho do Lula Meu, já teve muita piada Bolsonaro, mano Bolsonaro já teve piada também Deixa o cabo da Ciola Agora, caralho Vocês não acham, não? Qual a opinião de vocês? Sem caô, mesmo Vocês não acham que eu tô certo? Que economia o caralho, mano É bíblia deles Porra Dá bíblia pros polícias Vai entrar na favela Com bíblia Entendeu? O cara quer fumar uma maconhinha? Dá uma Caralho Peguei pesado Não tô zoando Ei, mano O cara quer usar cocaína, mano Dá uma bíblia azada Na cara do maluco É, é Cabo da Ciolo Porra Não seria legal, hein? Caralho, mano Eu já tô feliz Ele não é o presidente ainda Glória Adeus Ai, ai, ai Só ataca, caralho Coitado desse urano O cara pegou pra fazer sai A gente tá morrendo Pra porra, mano Ai, meu Deus Ai, caralho Auxílio pastor Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó o outro chorando igual o Winter Não sabe usar Selene E fica Mano Deus Mano Deus Selene é um dos poucos heróis da ML Que tem alguma mecanazinha Mecanicazinha Aí o cara tá de Roger E fica É, mecânica Mecânica É, vai brincar de Hot Wheels Filha da puta Quer brincar de mecânica, mano? Comprar Lego, caralho Smolta, mecânica 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 Ai, meu Deus do céu É, foda Ai, ai O Roger dá um mortal Apertar um Nossa, que mecânica Ai, meu Deus do céu Qual é a da boa hoje? Da boa É que eu tô morrendo de sono, velho Eu tô uns 5 dias dormindo mal Essa é a boa, velho Eita Ó o vinho Ó o vinho Ó o vinho É louco, filho Batendo mais rápido Que o Johnny Best Batendo na mulher dele Eita Que isso? Pra que agredir? Não, nem tomei café, mano Já tô doidão Se eu tomar café É caixa Nem tomei café, meu parceiro O meu time Zé destruiu uma torna O seu time Zé destruiu uma torna Que isso? É eliminação Tá bom É Beleza, cara Ataca no gol Se eu tivesse Não que eu nunca usei, entendeu? Mas vamos supor que eu estivesse Usando algum tipo de erva Que deixa a gente meio doido Aí vocês iam ver o que era breza Aí eu não estaria conseguindo jogar Eu não estaria conseguindo jogar de seleno não Mas por quê? Ai meu Deus Eu tava aqui de nana, filho Eu tava aqui de nana falando Caralho, esses cogumbeletons Eu estaria atacando chinchila Mas assim, eu só tô supondo O Top BR Vale Caralho, é verdade Eu tava gravando essa partida, mano E aí rapaziadinha, deixa o like pra nós aí E se inscreve no canal